Aí vem a Patrícia, com outro modelo. Possivelmente essa tendência. Continua a ser. A nossa noiva. Continua a ser. Já casou? Ainda não. Fui pedido aqui em casamento. E ela está feliz. Imaginas Patrícia, um abraço ao David. Louco, bom dia. Vamos treinar? Louco, vamos treinar? Acabei de fazer ali saltos e isto cansa. Vou vender o meu ginásio. É o novo vídeo do nosso canal do YouTube. E já estou a receber muitas propostas vossas. Passam por lá. Vejam o vídeo. E tenham uma ótima semana. Legião, já viram o último vídeo no canal cheio de novidades sobre o Luco? Chaves na mão. Bora lá fazer uma visita. Isto é muito bom. Isto é único, é exclusivo. É para ti. Tem noção das centenas de pessoas que já aproveitaram? Corre, inscreve-te e garante-te já a tua vaga. Vou mostrar-vos a nossa sala de spinning. Olha o que é isso. Balneário feminino. Aqui vão ser os lavatórios, casa de banho, cacifes. Isto vai ser o meu escritório. Como podem ver, a obra continua a avançar. Tem uma vista muito porreira. Vamos ter aqui algumas reuniões. Por isso, propostas para business, negócios, parceiros, patrocinos. Podem começar já a marcar que vai ser aqui que nós vamos falar. A parede vai estar um bocadinho diferente. O que é que acham desta cor para os pilares? Mais claro, mais escuro. Quero a vossa opinião. Porque é importante. Porque eu a valorizo. E porque, sobretudo, é convosco que estamos a construir este legado. Pampa Dica. Feliz dia da mulher, principalmente para as guerreiras que tenho na minha vida. E feliz dia para o E-Louco que já tem janelas. Isto está muito forte. Vamos mandar muitas mensagens de parabéns para o E-Louco por estas lindas janelas. E-Louco por estas lindas janelas O grandeamento já está a ser colocado. E agora, só falta o professor certo para vos dar as mega aulas. Aqui em cima. No verão. Últimos 5 dias de vaga sócio fundador. Pampa Dica. Dane Loco de Jim. E o staff está cá todo a invadir o espaço. Garantam já a vossa vaga. O nosso professor 3B. O nosso futuro fitness manager. Consultores. Este é o nosso espaço de aulas do grupo. 3 dias. Faltam apenas 3 dias. Para acabar as vagas de sócio fundador. Pampa Dica. Dane Loco de Jim. As melhores condições de sempre. Ainda podes garantir a tua. Há coisas que passam. E nunca mais voltam. Cheguei agora ao carro. Apanhei uma ganda molha. Porque como podem ver, está a chover lá fora. Saí do ginásio para ir almoçar. Mas antes do almoço ainda vou passar no barbeiro com o nosso novo amigo. O Loco. Loco. Diz olá. Sal rosa dos Himalaias. Quem tem o hábito de tomar sal ninjum? Rico em minerais. E capaz de ajudar na eliminação de toxinas. Melhor ao pH. Melhor ao díbido. Melhor à circulação sanguínea. E muito bom para quem quer melhorar os seus treinos. Quero desejar-vos uma excelente semana a todos. Sintam a energia positiva do universo. Sigam sempre os vossos sonhos. E hoje teremos um novo vídeo no nosso canal do YouTube. Os 5 melhores youtubers fitness do país. Quem serão? DJ Nico in the house. Grande, sou o Bombar. E este ambiente logo às 7 da manhã no Pampa. Dito, Elite Coaching. Somos o Bombar. Somos o Bombar. Tchau, tchau Já vos disse para não subestimar e ter emprestado David porque isto está a ficar agressivo Vamos agora para a reunião semanal Pump Addicted Estão a acontecer muitas coisas boas e em conjunto vamos falar sobre elas No vídeo no canal Como assim? A Andrea é repórter Ela tem assim um jeito especial para essa parte E por isso vejam as novidades que lá estão O tal Leoni que foi quem gravou Ele não gosta muito destas coisas de mediatismo Mas com calma vai lá Eu disse-vos que ia colocar o barbeiro E sabem que mais? O pendeado dele ficou top Vejam bem Volta lá a cumprimentar a malta louco Louco, deixa-te vergonhas Apesar de nesta altura a Troia ser um sítio bastante calmo Continuar a ser fantástico para dar um passeio ao fim de semana Para relaxar, para estar com as princesas Estar com a família E sobretudo para focar, visualizar os objetivos desta semana Hoje é um dia grandioso Para a legião de fãs da Polícia Camoesas Ela acabou de chegar aos mil seguidores Mil No Instagram E o prémio que eu lhe dei Foi usar durante os próximos 5 minutos É A minha suede E o prémio que eu lhe dei 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 E o prémio que eu lhe dei